Salve de boa! Vou mostrar nesse vídeo aí como que você cria uma MetaMask, né? Como que você cria a sua primeira wallet digital pra você começar a receber suas criptomoedas, seus NFTs, o que seja desse mundo Web3 aí que tá nascendo, beleza? Digo que tá nascendo, tem um tempinho, né? Mas tá muito ainda no começo, tem muita coisa pra mudar, muita coisa que pode mudar. Eu quero te mostrar como você começa. E não tem custo, é de graça você criar a sua wallet, beleza? Você não paga nada. Se liga, olha que interessante. Você vai fazer o seguinte, ó. Peguei um Chrome zerado aqui, na verdade não peguei, vou pegar aqui junto com você. Vou criar um outro Chrome aqui, não vou ter nenhuma conta nesse, eu vou criar aqui o Web3333. Vou dar um Done aqui, ó. E aí já era. O que você vai fazer? Você vai procurar aqui no Google, MetaMask. Primeira coisa, beleza? É esse aqui, ó. Esse site, MetaMask.io. Clicou no MetaMask.io, você vai fazer o download. Pode ser no Chrome, pode ser no Firefox, pode ser no Brave, pode ser no browser que você quiser, beleza? Eu tô mostrando aqui no Chrome só porque é mais fácil criar um usuário. E aí você vem aqui e adiciona. Ele é uma extensão, na verdade. A sua wallet nem é uma parada, tipo, muito complexa, é uma extensão. E você também pode instalar no Android ou no iOS. Depois de instalado, você vai clicar aqui, ó. Create a new wallet. Você vai criar uma nova wallet. Seja em português ou inglês, vai dar na mesma aí pra você. Você aceita todos os termos, né? Porque é a vida que segue. Lê eles e depois aceita, tá? Aqui eu já li, então eu já tô aceitando. Coloca uma senha. É importante dizer assim, essa senha, ela é para cada device. O que eu quero dizer com isso? Nesse Chrome, para essa carteira, essa é a senha. Mas você pode usar essa mesma carteira, a mesma, no seu celular. E pode escolher outra senha, beleza? Como que você vai adicionar a carteira no seu celular também? Ah, instalei, criei minha carteira no browser, né? Agora eu quero chegar lá no celular e usar a mesma carteira e colocar outra senha. É com isso daqui, ó. Você vai clicar aqui em Secure My Wallet. É com esse código que eu vou mostrar pra você agora na tela, beleza? Esse código você não mostra pra ninguém. É a sua Secret Recovery Phrase. Ou a sua frase de recuperação secreta. Secreta, beleza? Guarda num papelzinho, bonitinho, essas 12 palavras. Porque caso você, seu computador trave, aconteça qualquer coisa, a forma de você recuperar a senha é exatamente com essas frases. A senha não, só o wallet, beleza? Você recupera toda o wallet mesmo. Se tiver 100 dólares lá, 200 dólares, um ETH, um Bitcoin, não importa. Beleza? Você vai recuperar na felicidade. Bitcoin não, beleza? Falei besteira. ETH, essas paradas. Eu vou dar o Next aqui, ó. Opa, vacilei. Deixa eu voltar ali que já deu meme. Eu tenho que guardar essa wallet aqui, ó. Porque vocês viram, né? Vou ter que usar isso daqui, ó. E aí você volta aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Eu vou usar o próprio Discord ali da 3B3. Vou já usar o chat geral aqui que eu já venho usando. Porque isso aqui eu vou jogar fora depois, beleza? A Web3B3 é só uma comunidade nossa focada em Web3 na parte de investimento de projetos. Então pra conhecer projetos e tudo mais. Não especificamente pra dev. Beleza? Então eu vou ali, vou dar o Next. Ele vai perguntar a posição 4. Então eu vou colocar aqui a palavra da posição 4. A posição 8. E a posição 3. E eu vou dar um Confirm. Aí eu já tenho isso liberado. Agora eu já tenho meu wallet. Ele fala aqui, ó. Se você quiser pinar a sua wallet, porque ela vai ficar escondida. Você faz o seguinte. Você clica ali nesse negocinho aí, né? Que eu não sei o nome. Esqueci. Quebra-cabeça. Um pedaço de um quebra-cabeça. E clica em pinado. Aí aparece aqui só wallet. E aqui tá só wallet. Beleza? O que eu recomendo que você faça depois disso? Tem aí basicamente três networks que você vai usar com certeza. Quase certeza, né? Que é a Ethereum, que é a mais famosa, que já vem instalada. A BSC, que tem muitos jogos. E a Polygon. Então três networks que provavelmente você vai usar se você se envolver na Web3. Começar a conhecer alguns projetos. Então eu vou mostrar aqui como que você já adiciona na felicidade uma network. Você vai clicar aqui, ó. De novo na raposinha, beleza? Na malandragem. Clica aqui na... De cima aqui. Tá vendo? Tá escrito Ethereum Mainnet. Vai clicar em Add Network. Aí você vai adicionar a BNB Smart Chain. Essa daqui. Dá uma Approve. Fecha aqui. Confirma. Pronto. Confirma de novo. E já tá adicionado. Aí você vai ter as duas aqui, ó. Tá vendo? Alguns projetos vão rodar em uma network. E outros projetos vão usar em outra. Pensa a network como uma internet mesmo. Legal? Dentro da blockchain você tem vários tipos de internet. A mais famosa aí é realmente a Ethereum. Depois a gente vai adicionar uma outra aqui que é muito famosa mesmo. Que é a Polygon Mainnet. Então eu vou adicionar aqui da mesma forma que a gente acabou de adicionar a BNB Smart Chain. E aqui você tem cada uma delas, ó. E cada uma tem sua própria moeda. Se você reparar aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. ETH. Que é da Ethereum. Da Polygon chama BATIC. E da BNB Smart Chain se chama BNB. Então cada uma tem sua própria moeda, beleza? Que você vai pagar as taxas. Quando você vai fazer uma transação, você tem que pagar uma taxa. E essa taxa é paga pela moeda que você tem naquela network específica. Beleza? Então essas são as redes que você consegue trabalhar aí. Legal? Um projeto que eu tô desenvolvendo agora eu vou desenvolver na Polygon. Porque as taxas dela são bem baratinhas em MATIC. É uma moeda barata. É o token barato, o MATIC. E além disso as taxas são baratas. E é isso que você precisa pra criar uma wallet. Lembra de você guardar sempre aquela frase secreta ali, né? E aquela frase secreta você pode voltar com aquela carteira. Caso você perca o computador ou qualquer coisa. Apenas com a frase secreta. O recomendado é você guardar num papelzinho, legal? Guarda num papelzinho aí mesmo. Num papel da vida real. Não fica guardando. Acho que você não viu o papel porque o papel era verde, né? O Chroma deve ter cortado. Isso é um papel, beleza? Isso é um post-it na verdade. Mas você entendeu a ideia. Guarda num cardaninho aí que vai na felicidade. Beleza? Se curtiu esse vídeo aí e você já entendeu como funciona uma metamask básica pra criar uma metamask, já deixa o seu like. Já dá aquela compartilhada gostosa e coloca um comentário. Valeu, brigadão e até o próximo vídeo. Falou! Tchau!